Olá pessoal, eu sou o Felipe do canal Cartoleiro Nato, bora para mais um vídeo, mais uma rodada dos estaduais do Rei do Pitaco 2020. Pessoal, tem alguns detalhes antes de vocês escalarem essa rodada, tá? É uma rodada difícil, tem times que estão na Libertadores, porém pessoal, olha isso, Comebol decide suspender os jogos da Copa Libertadores, ou seja, todos os jogos que seriam na semana que vem, não vão ter. Então é aquela pergunta, será que os treinadores vão utilizar força máxima ou será que vão entrar com times alternativos? Infelizmente não temos essas respostas, tá pessoal? Faltam 10 horas para o mercado fechar e vou tentar ajudar vocês em montar um time competitivo, fugindo um pouco dessa estratégia da Libertadores, beleza? Pessoal, uma coisa bem rápida aqui ó, eu postei um vídeo para vocês sobre o método infalível do Cartole FC, para vocês não cometerem erro, tá? Então vão lá, assiste esse vídeo, tá muito top e para quem joga Rei do Pitaco, Ligas Apostadas, tem como ganhar muita grana, segredo revelado, é um método que vem dando certo, tá? Então acho que vale a pena você estar conferindo. Pessoal, vamos lá. Rei do Pitaco, para quem vai jogar pela primeira vez, você tem 56 mil Pitacos no estadual, tá? Tem o Campeonato Paulista, tem a Libertadores, Champions, mas o foco aqui é o estadual 2020. Eu vou usar essa formação mesmo, tá? 4-3-3, que é a tradicional e para quem não sabe tem o banco de reserva. Vamos tentar montar um time competitivo, sabemos que os jogadores têm valorização, mas você não aumenta e nem diminui o número de Pitacos, ou seja, na próxima rodada você terá os mesmos 56 mil Pitacos, tá? Vamos lá, pessoal. Dudu já apareceu como provável, então o time Luiz Adriano, então provavelmente o Palmeiras vai com força máxima, tá? Mas vamos lá. Eu vou colocar um atacante aqui, pessoal, que ele tá mais barato, tá? Deixa eu caçar ele aqui, que é o Marcelo Moreno do Cruzeiro. Marcelo Moreno não fez gol ainda no campeonato, tá? Ou melhor, na volta do Cruzeiro, mas é um cara que tá correndo atrás, é um cara que tá jogando bem, pessoal. Então eu vou dar esse crédito, pode, vai jogar em casa, se eu não me engano, na Arena Independência, então tem tudo pra dar certo. Nas laterais eu vou começar com Marcos Rocha, que ele é muito mito, tá? Dentro de casa, aliás, fora de casa que ele vai jogar dessa vez, mas tem uma média de 10.92 e Reinaldo. Então eu montei os dois melhores laterais pra pontuação, tá? O goleiro aqui, pessoal, eu vou colocar o goleiro do Red Bull, que ele tá mais em conta, tá? 2.800, joga dentro de casa pra gente dar um equilíbrio aqui nessa, nesse time, tá? Vamos lá. É... Goleiro tá aqui, Red Bull, Júlio César. No meio campo, pessoal, temos boas opções. Daniel Alves, Carlos Sanches, deixa eu ver aqui, Juan Cazares, vou colocar ele, tá, pessoal? Tem grande chance de dar uma assistência, principalmente agora com Sampaoli. Sampaoli, pra quem não sabe, tem um estilo de jogo bem ofensivo. Então, eu acredito que Cazares, Otero, tem tudo pra tá mitando sempre que jogar, tá? Falando nisso, eu vou pôr o Ricardo Oliveira, tá? Não sei se vai ser o Ricardo Oliveira que vai jogar, beleza? Se não jogar, vai ter a estratégia de colocar um atacante bom aqui, que vai ser o Dudu, beleza? Caso o Ricardo Oliveira não jogue, o Dudu vai entrar na vaga dele. Lembrando que isso também serve pra equilibrar o seu elenco. O técnico, por enquanto, eu vou colocar o Dudu, Red Bull, Felipe Conceição, é o mais barato, tá? Red Bull joga em casa. No meio campo, tem boas opções, como eu falei. Juan Cazares, eu já coloquei ele. Deixa eu ver aqui um bacana também pra essa rodada. Patrick do Internacional, bacana também. Joga fora de casa, da Alessandro. Andrei, tá com a média excelente, tá? É um clássico, é Vasco e Fluminense. Ótima opção. Tiago Neves, pessoal, vou colocar o Tiago Neves, joga dentro de casa. Então, tem tudo pra tá fazendo um golzinho, tá? Quem sabe dando assistência. E vamos ver se a gente consegue mais um aqui, barato, com potencial. Maurício do Cruzeiro, excelente opção, tá? Patrick, Natan também é bacana. Vamos deixar esse por enquanto, pra ver o que a gente faz. Nosso ataque aqui, pessoal, eu já coloquei Ricardo Oliveira, né? Se caso não jogar, eu coloquei o Dudu. Alexandre Pato, vou colocar o Bozzelli, que joga dentro de casa, tá? O Corinthians precisa desse resultado. Tá pressionado, pessoal. Então, tem grande chance de tá ganhando, tá? Sobrou 16 mil pitacos pra três vagas. Então, vamos lá. O primeiro aqui vai ser o Vitor Cuesta, né? Ele foi expulso ontem, ou seja, mesmo se tivesse o jogo na Libertadores, ele não jogaria. E vamos fechar aqui com o zagueiro do Grêmio. Deixa eu ver quem que são as opções. Paulo Miranda, se tiver aqui, excelente opção. Ótimo, porque ele é reserva. Paulo Miranda, excelente opção. Claro que se ele não jogar, eu vou colocar um zagueiro bacana aqui também. Isso tudo é estratégico, tá, pessoal? Lucas Verício, Leandro Castanho é bacana, só que é um clássico. Igor Rabelo, Felipe Melo. Felipe Melo tá batendo menos, pessoal. Não tá tomando muito cartão, não. Vou colocar o Pedro Henrique do Corinthians, tá? Apesar que o Corinthians tá tomando muito gol. Sobrou 7.40 pra mim fechar esse meio campo. Montei um time bem legal, tá? Do jeito que eu queria. Vamos ver quem sobra. Vou colocar o Daniel Alves, porque tá mitando sempre, tá? Sobrou 700. Ficou um time bem competitivo. Um time bacana. Lembrando que Ricardo Oliveira, eu não sei se joga, mas em todos os casos já coloquei o Dudu. Pra fechar aqui o nosso meio. Vou colocar um bacana também, que vai ser... Deixa eu ver aqui... Pode ser o Patrick que tá fazendo gol, tá dando assistência. Sobrou 4.5. Eu acredito que goleiro Júlio César deve ir pro jogo mesmo, tá? Vamos ver um lateral aqui de responsa, caso algum deles fique de fora. Iago Pikachu tá com a média bacana. Guilherme Arana, pessoal. Então é isso. Vou deixar sem goleiro reserva. Vou dar muito azar, caso o Júlio César não jogue ou se machuque, né? Durante o jogo. Mas eu vou arriscar, tá, pessoal? Então, meu banco de reserva ficou Guilherme Arana, Pedro Henrique, Patrick e Dudu, tá? Júlio César, Felipe Conceição, Vito Cueste e Paulo Miranda, Reinaldo e Marcos Rocha, Dani Alves, Cazares e Thiago Neves, Ricardo Oliveira, Bozzelli e Marcelo Moreno. Lembrando, pessoal, que se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Respondo a todos, tá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve, pessoal. Temos um projeto bacana. Vai te ajudar bastante na temporada 2020 e não paga nada. Então já clica no like, deixa o gostei, beleza? E se inscreve no canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E lembrando, deixa eu salvar esse time primeiro, tá? Vamos salvar para não ficar de fora. E o nosso canal está aqui, pessoal. E o nosso Instagram está aqui, ó. É só você seguir lá, Cartoleiro Nato. Sempre estamos postando bastante coisa nos stories, beleza? Então é isso, família. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e uma ótima rodada para todo mundo. Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí